Fala galera do Kicks TV, eu sou o Luiz Neto, a gente está aqui em Praga na pista da Mystic. Bullzinho perfeito e hoje vai rolar meu Five Tricks aí. Confira! Minha TV, eu sou o Luiz Neto, a gente está aqui em Praga na pista da Mystic. Minha TV, eu sou o Luiz Neto. Não, eu vou tre »Cado, eu sou o Luiz Neto. Mulher, eu sou o Luiz Neto. Obrigado.